Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, primeiro vídeo aí dessa terça-feira, trazendo muita informação para você que nos acompanha, as primeiras notícias do dia, tudo sobre o nosso verdão. Já peço para você deixar aquele like para fortalecer, já se inscreva caso ainda não seja inscrito, é aqui embaixo e é totalmente gratuito, ativa o sininho das notificações em todas as notificações para você não perder nada, assim que a gente enviar vídeo novo, você vai receber em primeira mão e também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilhe esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp para dessa forma dar oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer a nossa resenha, beleza? E quero agradecer demais aí, muito obrigado a todos, imensamente, de coração, cara, estou feliz demais, mas alcançamos a marca aí de 57 mil inscritos e seguimos juntos aí, tá? Nessa caminhada, de degrau em degrau, nossa meta aí é chegar a 60 mil inscritos, quem sabe até o final do ano, acho muito difícil, mas enfim, só agradecendo a vocês aí, porque vocês fazem esse canal acontecer lá atrás, quando começamos em 2019, falávamos para um total aí de zero pessoas, e agora são 57 mil nos acompanhando, tamo junto, tá? Muito obrigado, né? 57 mil palmeirenses conectados aqui, muito obrigado aí pela força. Família, quero começar falando sobre o Botafogo, que assim, a gente já vem falando, algumas rodadas, que eles estão entregando o título mais ganho, mais ganho, mais encaminhado da história dos pontos corridos, e eles encomendaram um estudo que aponta que eles deixaram de ganhar 21 pontos por conta de erros de arbitragem ao longo do Brasileirão de 2023, e segundo o Tayro Arruda, CEO do Botafogo, a diretoria fará uma denúncia formal ao Ministério Público, aí eu pergunto para vocês, por que só agora, quando o elefante caiu da árvore? Por que só agora? Quando estavam ganhando, atropelando todo mundo no primeiro turno, né? Venceram quase todos os jogos aí do primeiro turno, fizeram o melhor primeiro turno da história aí do Brasileirão por pontos corridos, aí não houve erro de arbitragem, aí não precisava de estudo, agora é fácil, né? Terceirizar a culpa, desde a saída lá do Luiz Castro, aí depois acho que foi o Caçapa, aí veio o outro lá, né? Que os jogadores pediram para sair, pediram para deixar o Lúcio Flávio no comando, aí Lúcio Flávio, aí agora o Thiago Nunes, aí... Fora as contusões, campeonato brasileiro é assim, tem erros para todos os lados, e ó, se a gente, se nós torcedores do Palmeiras, se o Palmeiras fizer um compilado aí de erros, hein, contra nós, é o chora-fogo mesmo, meu Deus do céu, é aquilo, rapaziada, novamente eu repito aqui, para mim, eles entregaram o campeonato mais ganho, mais encaminhado da história dos pontos corridos, eu não me lembro de abrir 21, 16 pontos, 17 pontos, segundo colocado, né? Do terceiro, então, com mais de 20 pontos eles abriram, eu não me lembro, tá? De uma entregada, de uma pipocada maior que essa. Bom, dando continuidade aqui, passar para vocês que essa terça será de último treino na academia de futebol, a Bel vai definir a equipe que enfrenta o América Mineiro amanhã no Allianz Parque, mais uma decisão aí para o Palmeiras em 2023. Deixa eu ver aqui, os trabalhos se iniciam hoje às 4 horas da tarde, não será como de costume aí às 10 horas da manhã. O Palmeiras treinou ontem ao meio-dia e hoje aí às 4 horas da tarde. E amanhã pela manhã terá aquele trabalho específico, né, um treino aí com pouca carga para os atletas que vão iniciar a partida. É isso mesmo, quando o Palmeiras atua após às 6 da tarde e quando os jogos são no Allianz Parque, o Abel gosta de fazer, né, esse trabalho específico na manhã aí do jogo, né, para os atletas que vão iniciar a partida. Agora, eu pergunto para você, torcedor, e queria perguntar para o Abel também. Será que vai mudar o esquema? Será que vai continuar com o sistema de três ali atrás? O que será que o Abel vai fazer, hein? Eu acho que jogando em casa contra o América Mineiro, não precisa de três zagueiros. Tá certo que ele gosta dessa saída, né, com três ali, principalmente o Rocha pela direita. Aliás, o Rocha vai ser titular porque não vamos ter Mike, tá, gente? Não vamos ter Mike e não vamos ter Gustavo Gomes. Provavelmente não teremos Luan também. Tudo vai ser definido aí, na verdade, tudo. O Luan, o Abel vai definir, a equipe médica do Palmeiras vai definir se ele vai jogar no treino de hoje. Então, mais tarde, a gente vem passar todos os detalhes. Ontem o Luan participou de um trabalho ali com o grupo, mas não é certeza, tá, que ele vai a campo, né? Não é certeza que ele poderá ser relacionado aí para o jogo de amanhã. Será que o Abel vai improvisar alguém para manter o esquema? Enfim, vamos aguardar aí mais tarde, a gente passa mais detalhes para vocês, tá? E para o jogo do dia 3 de dezembro contra o Fluminense, deveremos enfrentar a equipe carioca com seus principais jogadores, sem os seus principais jogadores, tá? Me perdoe aqui que às vezes eu me perco nas próprias anotações, certo? Fluminense deve vir aí com uma equipe totalmente reserva, com muitos garotos, tá, para o dia 3, aí o jogo do dia 3, por conta do Mundial de Clubes, e teve até alguns atletas que já manifestaram que não desejam atuar nesse jogo para não se arriscarem e acabar perdendo o Mundial de Clubes. Aí eu já vi, flamenguista que estava comemorando, ah, o presidente do Fluminense falou que não vai, que não vai, que quer 9 pontos ainda nesse campeonato, eles não vão entregar para o Palmeiras, não, eles não vão com os reservas, os caras estão desesperados, os caras estão desesperados. Então, torcedor palmeirense, é claro, né, time que quer ser campeão, tem que enfrentar titular, reserva, arbitragem, tem que enfrentar tudo. Mas é uma boa notícia, né, é uma excelente notícia, deixa um pouquinho mais tranquilo. Se bem que os caras lá, que não estão atuando por conta dos titulares, jogadores que não têm tanta oportunidade, pode ser que eles venham babando, hein. Eu não acho que vai ser um jogo fácil, muita gente falando, ah, União Flumeiras, né, o Fluminense, torcedores do Fluminense pedindo para o Fluminense entregar o jogo, eu acho que isso não vai acontecer, mas enfim, né, eles devem dificultar assim um pouquinho por conta de jogadores aí que querem o seu espaço, né, querem mostrar que tem potencial de estarem no Fluminense, mas os principais jogadores aí, é uma boa notícia, tá, para o Verdão, né, os principais jogadores aí, provavelmente, não vão estar relacionados para o jogo do dia 3. Família, novo reforço do Palmeiras aí, Aníbal Moreno foi ovacionado ontem em sua despedida do Racing. O volante é a nossa primeira contratação para 2024, o Aníbal fez sua última partida pelo Racing e os argentinos venceram o Belgrano por 4x1. E ao deixar o campo, quando foi substituído, ele foi aplaudido de pé, ovacionado, ele recebeu homenagem antes do jogo aí, recebeu homenagem do Racing. Enfim, é um jogador muito querido aí, tá, e foi aplaudido de pé, né, teve seu nome gritado aí por todos os torcedores que estavam no El Cilindro ontem. Meu parceiro, seja muito bem-vindo, que você brilhe muito com a camisa do Palmeiras, que você nos dê muitas alegrias, tá certo? Seja bem-vindo aí, Aníbal Moreno. Mudando de assunto, quero falar que o golaço de Hendrick, em jogo da virada sobre o Botafogo, está concorrendo a prêmio golaço do Brasileirão. A votação é do prêmio ESPN Bola de Prata, um dos mais tradicionais do futebol brasileiro. E feita aí, né, a votação feita de forma popular. O primeiro gol de Hendrick naquela vitória contra o Botafogo pode ter seu voto no site ESPN.com.br. A votação vai até o dia 1º de dezembro. Que golaço que o Hendrick fez, hein? Saiu costurando todo mundo, fez aquele golaço ali que foi a virada de chave. O Hendrick foi o responsável por essa reviravolta aí no Campeonato Brasileiro, principalmente para o Palmeiras, né? Família, sobre Caio Alexandre. Ele já sinalizou ao Fortaleza que quer vir para o Palmeiras em 2024. Caio tem o sonho de ir para a Seleção Brasileira e ver no Verdão maiores possibilidades. Então aquilo que a gente falou está acontecendo, né? Vocês lembram aqui que a gente já passou alguns dias atrás? Que entre Palmeiras, Caio Alexandre e seu staff, tudo certo? Palmeiras negociaria com o Fortaleza no último domingo. Tiveram uma reunião lá. E aí o Palmeiras quer parcelar até 2025. Caio Alexandre, o Fortaleza quer receber em 2024. Vamos aguardar. O atleta já pediu, já sinalizou ao Fortaleza que quer vir para o Palmeiras. Deveremos ter cenas aí, né? Novidades, na verdade. Novidades nos próximos dias. E a gente segue atualizando tudo aqui para vocês. E no nosso grupo também, no WhatsApp, tá? Se você não quer perder nada do Verdão, segue a gente lá, ó. Primeiro link aqui do comentário fixado. Clica aí e segue a gente lá, nosso Resenha ao Viver de nosso canal, lá no WhatsApp, beleza? Bom, informação importante aí que vem da França, hein? O PSG pode fazer uma investida em Luiz Guilherme. O jogador é um dos objetivos do clube francês. Caso ele saia do Verdão, vale lembrar aqui, tá? Seria na janela de julho de 2024. A mesma janela onde o Hendrick sairá, né? Porque o Luiz Guilherme também tem 17 anos e fará 18 aí. Só em 2024, então poderia sair só na janela de julho, né? Janela do meio de 2024. Você, torcedor, negociaria o Luiz Guilherme ou esperaria mais um pouco? Acha que é um bom time, se isso acontecer? Ele mostrar seu futebol lá na França? É um bom time para desenvolver o seu futebol, o PSG? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Se você fosse o Luiz Guilherme, você iria para onde? Esses jovens aí, né? Os moleques despontando aí. Vários clubes em cima. Olha como é que deve ficar, hein? Cabeça desses garotos aí. Bom, para finalizar, quero passar para vocês que hoje tem Vasco e Corinthians. E é o seguinte, rapaziada. Se o Vasco vencer o Corinthians, o Santos pelo menos empatar com o Fluminense em casa e o Bahia vencer o São Paulo, o Corinthians termina a rodada na zona do rebaixamento. Será? Será? Vascão, faz a sua parte hoje. Faz a sua parte hoje. Família, eu vou ficando por aqui. Deixa o like se gostou. Se inscreva, deixa o comentário, compartilha. Tamo junto, mas aí a gente volta e avante palestra. E aí E aí E aí E aí O que é isso?